Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Meu nome é Tony Sandro, eu sou o presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, mais conhecido como São Paulo Convento em Divisitor Birô e também com a marca Visite São Paulo. Gostaria de agradecer a sua contribuição do Runtex. É através dela que essa entidade privada trabalha para o desenvolvimento do destino e para recebê-lo também você cada vez melhor. Desejamos que a sua estar em nossa cidade seja tudo de bom. Afinal, São Paulo oferece uma ampla variedade cultural, artística, gastronômica, de lazer e de entretenimento. Por isso, não perca tempo. Acesse o site visitesaopaulo.com ou participe das redes sociais do São Paulo é Tudo de Bom. E aproveite, descubra São Paulo. Fique agora com os principais eventos da nossa cidade. Uma boa semana e bons negócios. Música Fique agora com os próximos vídeos.